Urbão, Urbão de Coloro, Urbão, o melhor que tá fazendo, Helvet, Tiaguinho do Trevo, aqui na área, só tem que cuidar pra cuidar, se você não for, só se você não vai, que o Salmeir já chegou cedo, Tiaguinho do Trevo chegou pra chegar, como é bom, como é espetacular, e cuidando pra cuidar, e vale a pena lembrar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, que é a hora agora, e até o próximo vídeo, valeu, fiquem todos com Deus.